Fala galera, beleza? Estamos de volta mais uma vez e agora pra finalizar o dia de hoje OptiGame contra Cloud9, útil mapa de Skull, front-me-out 3, por enquanto 1x1, tudo igual E agora este mapa define quem que continua vivo no campeonato e enfrenta o Gambit amanhã às 13h30 E quem vai embora pra casa já na quarta colocação O PS já é derrubado, foi aniquilado e esses jogadores da equipe do option estão sem defios Importante dar o combate aqui, o Mixon cai no chão, já cercado, jogador da janela, fly atrás de volta Bela bala, encontra o automatic por dentro e o track também segura ele, o automatic tá preso Precisa de ajuda, alguém ajuda ele, ninguém, ninguém quer saber o automatic, o automatic se vira sozinho O track vai pulando, acertando os tiros, mas o automatic se virou, pega um, continua aí segurando Enquanto isso o rush já caiu Então é só o track que já mostrou essa posição ali pelo meio, não vai ter muito o que fazer E a equipe do Cloud9 vai saindo na frente aqui neste último confronto A gente viu o primeiro mapa cast, o mapa que a equipe do Opti ia jogando muito bem Mas deixou o Cloud9 chegar Foi um jogo muito equilibrado na cast, mas o Opti conseguiu abrir a vantagem no finalzinho Teve os match points, não fechou, levou prorrogação, o Cloud9 venceu No segundo jogo foi um domínio da primeira metade do Opti, que o Cloud trouxe de volta na segunda Mas o Opti conseguiu fechar, e agora aqui a miragem vai definir Eu sou o Bita galera, estarei narrando o jogo pra vocês E comigo tá agora o BZK Fala BZK Fala BZK Fala galera, boa noite a todo mundo, boa madrugada pra quem tá no Brasil já E pois é, o Cloud9 fez um pista um pouco mais lento ali Desceram três jogadores pelo caminho de errado O Jason tava avançando no cat sozinho, daí o cara meio sem ter muita proteção, acabou morrendo Pagou o preço por isso, e a Cloud9 dominou no meio, hein É, dominou no meio, tenta o combate ali, o Opti que não está na proteção Mas não era muito efetuado ali com sucesso, só o Rush viu Neste momento o round por conta imperfeito do Cloud9, sem perder nenhum armamento Nenhum colete Pra enfrentar esse econômico, né, não gastaram todas as granas É o econômico mesmo, o Rush, acerta, pega o Swag, tira uma cara do Cloud9 Não vai ser recuperado pelo Jordan a tempo, né Acaba o round, 2x0, Cloud9 É interessante, não sei o pessoal que tá acompanhando O Swag, ele foi banido naquele problema que teve de aposta de skins, né E ele não pode participar de nenhum evento oficial da Valve E agora a S.E. liberou que os jogadores banidos possam jogar Os jogadores cheater possam jogar E quem foi banido por apostas ainda não pode Ou seja, quem chitou, que já foi banvar, que pode acabar da S.E.L. E quem foi banido por apostas não pode E esse campeonato liberou o Swag de jogar E tá jogando aí de volta com o equilíbrio de 2 anos E tá jogando muito bem, vida Não sei se pelos primeiros jogos dessa final aí Ele conseguiu fazer uma performance individual Mas durante o campeonato ele tem uma performance muito boa Ele já completou os campeonatos pelo Cloud9 Nesse tempo que ele tá banido Mas é, são poucos aqui que permitem que ele faça isso Mas ele tá jogando realmente muito bem Apesar de ele ter sido... Nessa miragem por enquanto não tá tão bem, né Morreu três vezes, as três Era até então o único cara que tinha morrido na equipe dele Mas assim, ele tá fazendo um campeonato taço Com o complete, chegou aí de última hora e fazendo essa diferença É, fazendo o papel dele E agora a Alps que vem pro round armado, né O Mix já tá com a WP em mãos ali A equipe da Cloud9 não tem nenhuma WP Por mais que eles tivessem dinheiro pra comprar uma Alps Resolvendo fazer um round um pouco mais... Pensando na parte financeira do time Então no Alps tem a UMP ali ainda pra usar Pra pegar um jogador Pegar uma graninha extra E o Mix só ali que tá lá no meio A Smoke já saiu no meio A Cloud9 jogando bem lento aí Vão tentar dar uma analisada Algum avanço da óptica aí Vamos ver aqui como que vai ser Aqui o restante desse round O pessoal falou que os singles estavam trocados Não estão mais, né Foi a própria organização do campeonato Que novamente acabou esquecendo De invertê-los, né Com os comandos do servidor Mas já tá tudo resolvido Tudo solucionado aqui No CS Summit Campeonato com um formato bem diferente Bem informal O pessoal fica aí sentadão no sofá Comentando Inclusive na SQ Oficial Tá o Cold Fallen Que quiser acompanhar um pouquinho Pra ter aquela informação, né Pra ter aquele conhecimento Todos os jogadores, né Acompanhando na SQ Oficial Tá bem interessante a transmissão Enquanto isso A equipe do Cloud9 vai dominando os passos Vem aqui o Shroud Acaba cegando bem o Jason Com essa Flash Bang E a tropa do Cloud9 Mas ele mesmo segue como civil eminação E complica muito a equipe do Cloud9 nesse momento Porque as Smokes vão sair E aí eles Estão aqui presos Na frente do Bom Site A Não tem como recuar E vão torcendo Pra equipe do Ops Perder a paciência Tentar avançar Tentar se reposicionar O Outmatic Pelos 3 Já levou no primeiro jogador Tem um Territory também Da mesma região Erra os saltinhos Ali o Outmatic E o Swag Eliminado pelo Mixer Sai o primeiro ponto do Ops 3 a 1 Agora Vamos ver se consegue continuar a recuperação E jogou de forma inteligente E a Cloud9 De novo 5 AKs com eles E parece que vai ser Execução na A A execução Os jogadores estão preparando as ganadas aqui Mas de longe né Swag T-Matic Parecia que tem travado o T-Matic Agora vai se alinhar Pra fazer suas bombas Vai fazer uma estratégia com todas as smokes parece Eles não tem ninguém Pra ele funcionar do outro lado né Mas o Outmatic Também não avançou Só tem o controle do meio Isso já tem bastante coisa pra eles nesse momento Faz smoke Faz flash Causa um pouquinho a entrada Ele devolve aqui muita coisa Na equipe CT Tá tudo protegido agora com as fumaças Ele vai entrando com o Claudião tranquilamente Shroud passa a frente Doviu ninguém O Jordan vai trazer a C4 Vai garantir o punch Ou não Ou não Ia garantir Mas a smoke da ligação acabou errando né Não foi no lugar certo E o Nightfly teve visão do jogador plantando E agora são dois contra quatro Claudine vai caindo ali Por conta de uma smoke mal posicionada Por conta de uma eliminação Eles vão ter muita esperança Nightfly levou dois Mixon levou um E o Jason vai buscar mais outro E olha lá Tá vendo a arma do jogador Swag Bate pra cima Tenta finalizações Tá muito exposto Ele pros jogadores 3 a 2 Ponto Do Ops game E de novo o jogo inteligente da Optic de CT Porque a equipe da Cloud9 começou a fazer a dominada Por mais que a smoke tivesse caído certo ali na ligação O jogador da Cloud9 tivesse acertado a smoke A equipe da Optic não ia dar combate É algo de cara É deixar plantar e jogar pro retake E mais a smoke é o errado Os jogadores conseguiam pegar as quatro passando Pegou o plant Muito bem ali pro combate da Optic Tão jogando com bastante calma Bastante inteligência Enquanto a Cloud9 começou errando em smoke No último mapa né Isso no combate desse block é bem preocupante Meu Deus do céu O que que foi isso? O missile foi destruído ali Outmatic de Scout Atropelando a WP Mas Fly vai garantir que essa WP não vai ser facilmente Alcançada pelos terroristas E jogando ela fora Da região de alcance Escondendo bem Não sei se ele vai esconder a M4 ou a WP Mas protege né Aí o Steel foi lá Ué Cadê? Sumiu Alguém pegou Quem foi? Vamos ver se o Flávio vai ser encontrado Tá aqui esperando passagem Jogadores do Colar Por enquanto bastante pacientes Eles vão acreditando nesse round Eles tem a vantagem numérica Ele já tem boa posição aqui Pra impedir rotações Pro 1-7 dar Vamos ver se o Jason consegue fazer um bom trabalho Ele tá jogando muito bem aqui na equipe do Optic Tá Acho que não tá ainda como oficial O jogador do Optic Tá em período de testes Eu imagino Nossa Senhora O que que tá acontecendo? É mais um varado do Outmatic Pra acabar com o Jason Nath Fly Por sua vez Chegando agora aqui na base Tirol de cara sendo eliminado Rushando mais um Outmatic de Scout Olha o perigo Olha o perigo Tira as asas da mão do cara Que tá muito complicado Não fica aquele da volta agora Entrou o Rush Quase Leva melhor Tá com um Se divide apenas o Rush ali Ele queria pegar a arma Que tava no jogador AC-4 agora vai ser desarmado Vai ser clicado pelo menos Pra ser desarmado A bola Até agora não clicou Chegou o Outmatic lá do meião Não tem Smoke pra cá Vai ter que ser na raça mesmo Conseguindo levar ele E agora tem que desarmar direto Nath Fly Teve cobertura O estrago foi grande Era um eco do Cloud9 Com apenas um Scout E quase que o Outmatic Garante sozinho É e a calma da equipe da Optic É impressionante A Cloud9 só com um Scout O Outmatic pescou o meio Ótima jogada do Outmatic Depois pescou uma jogada na B1 Foram Conseguiram fazer o plant E mesmo sem a equipe da Optic Não apavorou Jogaram na retake com calma Conseguiram fazer o retake Quase, quase Que o Outmatic Deu a volta lá Pra base TR de Scout E se ele consegue matar O primeiro jogador Passando ali no Bomb Se não tivesse morrido Perrick ali Podia ter garantido O round do Cloud9 E agora ó Dominado a meio aí Sozinho do Nothin Chewie, desculpa Chewie vai passando pra cá Procurando alguma coisa Tem dois jogadores pro L Ele tá bem exposto Agora Por aqui nessa região Procura ali Pescando na ligação E agora faz seu smoke Pra dar o combate Pega o primeiro Segundo tava com o cara na mão O Terk teve que sair fora Sai aqui fazendo bagunça Já o Steel 2K Vai ainda continuando Suas aventuras Solo Aqui no mundo Chega na ligação Controla esse espaço Escuta muito a movimentação Do Nothin Fly Saiu correndo ali Vão dando a volta Os jogadores de certeza Abandonando Essa região da janela Deixa um livre aqui Passagem Contra o minute round No final desse ponto E olha o Terk Chegando pelo Nop Pode encontrar o Shroud Eliminação importante Pro Shroud Cria aqui Ainda mais Trago Pra equipe dos CTs Que vão se reposicionando O Shroud que entrou sozinho Na B Vai trazendo toda a rotação do Opt O Shroud E pode voltar a pontuar Com essa boa partida Do bom round do Shroud Bom round do Shroud Mixon castigado Shroud Vai levar o terceiro Desse round também E Jason Acabou errando O timing da Flash Shroud Deitou e rolou Pra cima da equipe do Opt Onde o Cloud 9 Jogaram individual O primeiro do Steary Entrou no meio ali Ele avistou Dois jogadores no L Conseguiu matar o primeiro Viu o segundo E o Shroud Ele tava na cozinha No mercado Aqui em cima da B2 E ele ficou parado Ele sabia que o segundo Estava rotacionando Ele podia ter avançado Um pouquinho mais Pra pegar a rotação Mas ele tomou a decisão De ficar um pouco mais safe De ficar um pouco mais adequado Pra fazer o fake depois Acabou dando certo Talvez não fosse a decisão Mais inteligente Mas Ele podia ter usado A formação do Steary Pra conseguir punir Algum jogador rotacionando Mas mesmo assim Ele fez uma ótima jogada Na B2 Conseguiu limpar o bomb Fez o fake Muito bem jogado O jogador do Cloud 9 4x3 de TR Na Mirage Começaram muito bem E agora é Mas olha a armadilha O Opt que fez uma flecha Avançou Levou o primeiro Já ganhou mais um Duas alas dropadas Esse meião Não consegue trazer de volta Pegando um caminho de rato Mas ainda assim A equipe do Opt que consegue Roubar a primeira das armas A segunda não foi alcançada Por eles Mas tem caminho livre Até ela também E pode fazer um estrago grande Esse round econômico Com a equipe do Opt C400 Está indo em direção a O estilo É pego fora De posição Ele está acabando De aterrissar E aí O Swag não tem mais cobertura Pra entrar nesse enorme não Precisa de ajuda Auxilo Chama apoio Chama aqui Com o companheiro Jordan Que vai procurar Sozinho Pro jogo Tem duas A casa já recuperada Da equipe do Opt que E o Duff vai querer buscar jogo solo O Rush está ali na cara do meio Com o cilho de vida Tem a smoke da janela Vai chegar de fininho pra cá O Rush Está ali exposto Uma escanteiga de costas Jogador Nossa Pegou de costas Mas de P250 Não conseguiu finalização Agora tudo isso O Terek já vai acelerando Da smoke Pegou o Swag E o Jordan Eliminado De costas ali Pelo Terek Ponto Da equipe do Opt que 4x4 Tudo bom Olha e round eco seco E a equipe do Opt que Eles não tinham nem colete Fizeram USP seco E conseguiram fazer uma armadilha Na Cloud9 Uma flash né Uma flash Foi uma flash E mataram aqui pra Cloud9 Basicamente inteira Ganharam posição de mapa Ganharam arma E o Stewie Acabou indo ali Pela cabecinha ainda Não sei se foi um pouco de sorte O Rush Mirou na hora Não sei se ele chegou A ouvir o barulho Mas foi um O Stewie morrendo aqui A cabecinha Foi crucial Pra Opt que 4x4 Detalhe A parte financeira Da Opt já vai ficar muito boa Eles já estão com Os jogadores tudo armados E a Cloud9 Já se complica um pouco Eles estavam mais confortáveis Antes Já chegam no limite Deles agora Gastam toda sua grana E estão sim A WP Pra esse round E pediram pause O pause foi Pra parte da equipe da Cloud9 Correto? Sim É Perderam o Echo Deu uma acalmada Acho que fizeram certo Até Esse é aquele momento Que o time dá uma conversada Tipo O capitão passa a calma Não, relaxa galera A gente já perdeu Esse anti-echo agora Mas vamos arrumar o time Vamos fazer isso Isso e aquilo Então esse é um momento importante Ficar para o time 4x4 O jogo está bem despreitado E ainda está bem aberto Cara E de novo Cloud9 já vai sair Como execução para ela É Eu só não consigo comprar Graças àquele round Perfeito Que eles tiveram agora há pouco Venceram sem perder nenhuma cabeça Aquele round com o Shroud Ele levou todo mundo E isso faz toda a diferença Para eles poderem Comprar agora Para cá O Jason Marcando sozinho Ah faz isso agora Só He O Otome Já pegou o primeiro Vai passando a tropa E isso Não conseguiu O sucesso Um disparo Passa por cima Procura uma fresta Na smoke Enquanto isso Já tem aqui O Otome O Otome Opa Puxou a faca Segurando o 1 Mas acaba caindo Agora o X1 Shroud Sai correndo Contra o Fly E consegue salvar o round Continuando o revezamento de pontos 5 Cloud9 4 Propt game É de novo A equipe da Cloud9 saiu da base Com a taticazinha Para a execução na A Conseguiram matar o jogador da base CT Já ficou com a situação 5 contra 4 E mesmo com a base CT dominada O Swag ainda fez um plant na default Não sei se foi a maior decisão De plantar a situação naquela posição Quase quase O Shroud ficou na situação complicada No X1 Mas conseguiu garantir o round E a equipe da Cloud9 Que mudou um pouco a smoke Ao invés de ter feito aquela smoke Na ligação O mano no janelão Eles estão resolvendo fazer smoke normal Uma cabecinha e uma de ângulo Deu certo Acertaram a smoke agora Não ficou fresta Acertaram o pixel E jogando de forma bem lenta agora Eles sabem que a Optic está no round pistol E estão esperando algum avanço Aquela flash das mudanças do Duff Fly Será que vai ter a flash feituada? Enquanto vai trabalhando de P250 E de P250 Vão caindo ali dois jogadores Ficam duas armas dropadas Eles já recuperadas E o Jason Se levasse esse jogador Ele tinha caminho livre Até a caverna Ter essa arma O Outmatic poderia Ou melhor O Steel Podia caçar ele Mas talvez poderia esconder a caverna Nem a tempo Para o seu time chegar A Fly tenta Ele não está perdendo a fumaça Mas sem sucesso agora 5x4 Vai em busca do sexto ponto O jogo vai sendo parecido Com o que foi Olha a cash A cash foi muito acirrada A todo momento Vai e volta E olha só Mixer apareceu Não aproveitou ali os disparos Steel E a partida para cima dele A flashback vai cegando todo mundo Mixer vai tentar O combate Eliminado Steel Agora ele vai pegar uma T47 E ele consegue fazer isso 6x4 É Mas foi um Foi um anti-eco Um eco bombe Da Optic até Tirando duas armas A Cloud9 conseguiu fazer o plant Estão se recuperando financeiramente Parou a trocação de round agora E a equipe da Optic forçou Estão armados O Mixer já está de WP O Jason Arc acabou ficando jogando de ump E a Cloud9 Pode jogar um pouco mais lento Pela posição inicial do Delice Mapa Um jogador marcando pelo meio Um jogador marcando pelo caminho de rato Junto com o caminho da cozinha E duas caras para o B1 Um pelo palácio E um pela caverna Provavelmente a Cloud9 Vai acabar rotacionando para o B1 Depois Fazendo algum split Conjurador pelo caminho de rato Fizeram isso no primeiro No pistol Deu certo É capaz de repetir a dose Esse corte vai estar ali para a caverna também Mas olha o domínio que a Optic não tem no meio É um domínio muito perigoso Se a Cloud9 vier para essa região do mapa Eles realmente dominaram Fizeram diferente Antes estava só o Jason marcando lá Agora tem dois Por aqui Tentando se já se preparar Para ser jogadas Da escada da Cloud9 Jogaram as bombas ali por cima O Jason devolve Mas Ainda não é uma estratégia de entrada realmente Eles estavam querendo causar Eles queriam que os CTs Ficassem desesperados Gastassem suas bombas Quem sabe Ele vai perder seu controle De algumas posições Com o meio Olha a rotação da equipe da Optic Quatro jogadores Aí vai ser um fake em dois tempos Que o Automatic pode chegar lá para a B fazendo barulho Ou ele pode tentar descer no rato E vir pelo coxinha Parece que essa é a segunda opção E lá vem agora a estratégia Com Smokes Com Molotov Está aqui Não pode avançar para cá Tem um ultrapro queimando ele Ele tenta sair fora E consegue escapar por pouco Enquanto isso o Steel não olhou na viração É um imenso que pegou o ultimático Passou direto E o Steel fica aí Vai escapar dos tiros Ele tenta sobreviver O Rush que chega lá para o Hélio Enquanto o Terry vai querer pedir o clutch Não consegue um instante depois Poderia ter buscado a eliminação ali Para o cara plantando Não conseguiu E o Rush está sozinho contra 3 Cloud9 vai conseguir um terceiro ponto em sequência Opt game Melhor para o Rush guardar Esse é o momento Que não vai ter dinheiro para comprar Na próxima round do seu time Vai ser mais uma esperança De fazer um estrago com o SM4 Ele vai estar bem na frente Tentando os tiros E agora Já bate Saída Mas ele quer pegar a WP antes disso Pegou a WP Correu então com a WP do Mixon É round do Cloud9 7x4 E pode ter um confronto aqui não Não vai ter não 7x4 para o Cloud9 É O Cloud9 abriu 7 rounds agora na vantagem 7x4 para eles E detalhe interessante desse round A Cloud9 está fazendo uma leitura muito boa Da equipe da Optic Ele sabia que os jogadores da Optic Estão jogando mais equado No nosso bom caixa TB1 Jogando mais uma formação de retake E quando rolar essas smokes Os jogadores vão recuar pela região da jungle A região da ligação E colocaram 2 caras 2 jogadores Que foi o Stewie E o Wally Merrick Fazendo a função de costinhas aqui Para fazer uma espécie de split A Bomb7 da A começou a executar Começaram a entrar para a caverna E depois teve mais 2 jogadores aqui Dando suporte para a ligação Wally Merrick chegou aqui O Stewie entrou para a ligação Acabou não jogando bem No jogador da ligação Mas matou depois Logo em seguida E a equipe da Cloud9 fez uma leitura muito boa A Optic acabou bastando um pouco Eles tiveram muito domínio no meio no começo do round Enquanto a Cloud9 estava jogando mais equado E logo na primeira Smokado No primeiro fake Que Cloud9 fez o Bomb7 da B1 A equipe da Optic recuou toda Ficou muito segura E perdeu a informação no meio A equipe da Cloud9 pegou essa informação Jogando pelo rato E conseguiram punir a Optic A Optic se tem o domínio da informação Não pode perder essa informação Tão facilmente assim Vamos lutar por ela Fazer o inimigo gastar uma flash Uma smoke Para redominar a posição Se não Acontece Aconteceu agora Vamos ver A equipe round forçada Optic e só uma WP É onde vai com a WP Aqui no rato né Avançando ali Vai encontrar o Nuffing Que fazia uma granada E o Terk já roubou Essa K4T7 já correu Percebeu que tem um Shroud entrando na B Mas está sem a C4 E olha que perigo de round Que perigoso esse round Muito separado A equipe do colar Um em cada canto O Jordan vai entrando sozinho O Nuffing vai cortando o rush Não foi derrubado ali Quando você entra Busca um Mas perde a cabeça Atmetic leva o rush também Mas que isso Deu reload na sua K Devia ter um monte de tiro ainda Para soltar E olha só Agora os movimentos de CTs De novo cara Esses rounds econômicos do Optic Estão excepcionais Isso foi um dos grandes pontos Que eu falei Que eu frisei bastante Na ESL Pro League Da própria Cloud9 Em cima da SK Não só da SK Mas no campeonato inteiro Presencial A Cloud9 trabalhou muito bem Nesses rounds Assim Fazia aquela flashbang Para comer todo mundo junto E olha o Steel Enfrenta o Terk Leva o primeiro jogador Acreditando aqui agora Nesse 2 contra 2 Que o round vai passar direto Tem um cara embaixo Um cara em cima dele Ele não reparou Ponto ao do Jason Agora para atrapalhar um pouquinho O Steel Mas não tirou ali A posição do C4 Mas não tirou ali A posição do C4 Mas não tirou ali A posição do C4 E o Steel tem caminho Vai desarmando Sem nada Sem nada Sem nada Sem nada Sem nada Exatamente O Steel não esperava que o cara Teria um defuse kit No round desse Era eco total Mas tinha um defuse kit E com isso Confirma o round Econômico 5x7 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 6x7 6x7 E aqui O Nufffly Buscando o pijolo Tomar tiro do Outmetic Agora Outmetic está fazendo realmente um bom trabalho com esse scouts O WatchRound procura a afinização de DZET E o Delphi vai encontrar o jogador no meio caminho mas não atinge Agora sim Leva o Jason a R Sozinho Contra Três jogadores Pode tentar passar aqui pro L E se ele consegue entrar na líquida do Rush Não esperava por ele Estão bem posicionado 7x7 tudo igual, partida equilibrada. É, round eco, barra meio, uma scoutzinha só na mão do Cloud9, né? O RMR tinha que fazer muito milagre ali no meio de scout de novo, e dois rounds fazendo milagre no mesmo jogo é meio complicado. E a equipe do Obstke fez um bom domínio no meio, rolou uma flecha, né? Conseguiu dar cara pra obrigação, conseguiu ajudar na carroça, e agora é armado contra armado. E de novo, a equipe da Cloud9 tá sem AWP, enquanto a equipe da Óptica dessa vez tá com um double setup. Vou dar nas mãos do Terek e do Mixer, dos AWPs. Conseguiu dar de novo essa jogada agressiva, né? Pelo rato, tira da AWP. Bem curiosa, vai contar com o Nair, mas errou o tiro. E agora segura, filho. Segura, porque tá chegando a tropa, tenta acertar tiro no Smoke, não deu. Vai cair aqui o Terek, apançoou, pegando mais um, cai na B também outro jogador, então, muita confusão, muitas eliminações acontecendo, e isso favorece, por enquanto, para lá que tem, controle agora da B, com o Nair entrando ali sozinho. Terek tá preso no Moscou, vai querer dar o combate agora, flashbang bem posicionado na cara dele, perde bastante tempo, que pressionou, todo dia, se pode fugir, se pode já correr. Enquanto isso, o Nair vai garantindo o bomba ali, deixa o bomba seguro, tá garantindo a posição, tá que nem o CT avanço, para o bomb site, e round tá muito bom para o Claudino Nair. Mas hora de estar o Jason R já, chegando nas costas, tem o Terek já pelo L para dar o combate, vai segurando aqui o mercado por enquanto, mas já tá ligadíssimo aqui o Outmático, com essa possibilidade de um costinha. Vai depender, se alguém chamar atenção lá no bomb site, para aparecer o Jason, não vai ter essa chamada de atenção, e agora, quem sabe, guardar fosse a melhor opção para eles. Ah, último round, não tem como. Último round, o Bidão. Não adianta guardar, é só partir para cima, é só se matar. Uau! Que bala do Terek, leva o primeiro, tem mais um aqui de boss, Shroud conseguiu a eliminação, e é o último, Knife Fly, pode ter clicado na C4, mas tem Molotov Ultimatic, vai garantir. Shroud eliminado, Molotov bem posicionado, ele vem, ele espera, ele chega, ele busca, mas, é derrubado, o Liga Ativante já tinha, se for toda a segunda Molotov, a gente não teve a chance, alguma, 8x7, vitória do Cloud9 na primeira metade. É, vantagem do lado terrorista na Mirage, Mirage que o mapa, chega até a ser equilibrado, mas CT tem vantagem ainda, e a equipe da Cloud9 começa na frente, começa muito bem, 8 rounds de terrorista, muito bom nesse primeiro half, e detalhe para o Shroud, aí, né cara, 15 barra 9, foi o destaque da equipe, começou pelo primeiro half, o Arimatic também jogou muito bem, fez o round scout, e esse round aí, pode pôr na conta do Mixwell, porque ele avançou de alto, no caminho de rato, errou o primeiro tiro, errou o segundo tiro, tentou voltar para o meio, não conseguiu para a eliminação, morreu sozinho, deu informação, deu espaço de mapa, para a equipe Cloud9, perderam informação de posicionamento, perderam informação de mapa, e ele não eliminou ninguém. então, a equipe da Optic, jogou basicamente 4 contra 5, e Cloud9 aproveitou, conseguiu entrar na B no momento certo, pegaram o bomb no 9, ficou lá esperando, esperou o scout chegar, muito bem jogado para a Cloud9, eu percebo que as duas equipes, estão jogando de forma bem tranquila, bastante calmas, estão trabalhando bastante os rounds, conversando bastante, explorando bastante a rotação no mapa, talvez até porque os dois times conheçam bastante, devem ter bastante entre si, então, deve rolar muito mindgame, muita coisa que a gente está vendo aqui, a gente nem percebe, mas é um time fazendo mindgame no outro, mas a equipe Cloud9, é a favorita, nesse terceiro mapa, o que você acha? Olha, eu acho que eles eram favoritos, para o confronto inteiro, mas nesse momento, está bem complicado, eu acho que sim, eles tendo pela frente, o lado, teoricamente favorável do mapa, o lado que, o Optic escolheu a primeira metade, o lado que começar, então, teoricamente, a gente só tem essa vantagem, mas, a gente sabe que, acho que depende muito do pistol, dos primeiros rounds, assim, aquele momento mesmo, apesar de que os dois times, estão mostrando muita força de recuperação, apesar de tudo que está acontecendo. E os dois times, estão jogando com o Stanley, no caso, o Jason Warr, que é um streamer americano, que está tentando fazer a função de game leader, da equipe da Optic, e aí o Swag, que voltou aqui no Cloud9, ele já jogou, junto com o North, com o Shroud, e voltou agora, depois do ban, e olha o Swag, que bala! Acho que nunca jogou com o Shroud, não, já depois, na época dele, quando eu estou vendo que o jogo está chegando, boa pescada do Shroud, já no meio, o Swag, na verdade, no meio, para levar o primeiro, contra o Jog, dois já vão dominando, agora o Bombe Sete bem inteiro, vai, tenta e consegue, e traz de volta, mas ele quis mais, quis mais, não está satisfeito com a eliminação, vai rolando trocações agora, 3x3 nesse momento, tem defuse, tem defuse Kish aqui do CT, tem um smoke também, para desarmar a C4, né, para se proteger dessa motov, que o Jason comprou, para tentar impedir o defuse. Out. Vai aguardando, vai sair ali na porta, o Jordan, dando tiro, levando o primeiro, o Rush, consegue mais dois, e aí, aí, só o Swag, vai conseguindo sobreviver, pegou o defuse, mas não pegou a smoke, chega na C4, clica, mas não calculou direito, o momento que ele podia dar a cara, 8x8, pistol, para a equipe do Optic, tudo igual. É, só corrigindo, verdade, o Swag jogou lá na equipe do WI Power, e o Shroud não jogou no Swag, estou vendo aqui, o site agora, o Swag jogou junto com o Jordan, com o Nuffin, lá no Complexity. Foi logo no começo, esse gol. Teve até o primeiro campeonato, que eles não passaram a fase de grupos, a primeira DreamHack teve, que foi o primeiro Major. Ah, eles foram para a semifinal. O primeiro Major, eles foram? Semifinal. dois, dois, correto? Oi? Foram um Legend, dois campeonatos seguidos, se não me engano. eles foram semifinalistas, o primeiro Major, e no segundo Major, já era Cloud9, eu acho não, era Complex ainda, eu acho, e aí eles foram, tinha até as quartas de final, e depois com o C9, acho que eles foram seguindo, mais um Legend. Ou foi um só de Complex, não me engano agora. Só, só vendo aqui, os resultados, os jogos, olha só, tenta fazer uma bagunça, ali o Claudião, mas o Optic vai conquistando aqui o Raul, dominando os espaços, buscando as eliminações, o dano causado, todos os jogadores da equipe do Optic Game, saíram lesionados, mas conseguiram garantir esse ponto. 9x8, tá na frente, a equipe da Optic Game. Que jogo equilibrado, cara. Pois é, 9x8, o Optic passa na frente do Pacaro agora, fazia tempo que eles estavam, atrás ali, vendo o Pacarozinho na frente do Claudinein, agora eles passam na frente, e o Optic vai fazer mais um Raul, um Raul econômico, mais um Raul salvando as armas, e o Swag, o Swag tá com 2k ali ainda, 4k, aguardando já pro WP no próximo Raul, e olha o saquezinho da B. Detalhe, enquanto a equipe da Optic já dominou o Homem 7A, já tem formação, o C4 já tá rotacionando, como o C4 se mudou, desde o Beta, desde o primeiro Major pra cá, né, cara? As dimensões que o jogo tomou, foi de uma velocidade, de uma mudança drasticamente. Com certeza, cara, foi absurdo, né, o de 2012 pra cá. Agora já são 5 anos quase de CS, em agosto vai confirmar 5 anos aí de CSGO, no caso. Você sabe qual o ano que foi o primeiro Major? de 2013. 2013. 2013? 2013. Acho que foi em outubro que eles adicionaram as skins, de 2013 eles adicionaram as skins, e aí em dezembro, foi o primeiro Major. Com a premiação dada por aquelas skins da caixa Esports, a falecida caixa Esports. Esports, que é isso? Grande caixinha. Só deram por uma arma ruim. Não, tinha dentro dela a WP Boom, não tinha? Ah, mas na... É. Eu abriu várias, nunca viu nada, né? Teoricamente tinha. É uma lenda já, né? Teórica aí tinha, mas não peguei nada. Na época a WP Boom valeu o quê? 20 reais, 15 reais, era barato também a WP Boom. Sim, sim. Hoje que valorizou muito, tá tão raro, ninguém mais abre a caixa. Mas, bom, agora round armado, agora voltamos ao que interessa. A WP na mão do Complete, da equipe da Cloud9 Swag, e a WP também na mão do Mixwell, será que vai ter confronto no meio aí? É confronto na A, se for ter, porque os dois foram pra lá, o Mixwell na caverna, aqui com a central, tirando alguma coisa, não vai ter sucesso, porque o outro meio já chegou rapidamente, o Up Game, Swag acaba fazendo tiro, mas já pegou informação, ela tá bem ligada ali com essa possibilidade, Swag retira os dois da posição ali, nesse momento. O pessoal perguntando quem tá comentando comigo, é o BZK, o Bazuca, da equipe, como é que é? Gorilla Core, é isso? Gorilla Core, mas depois no final do jogo eu falo um pouco mais sobre isso. Beleza. Agora aqui o Nothing e o Studio Game vão aguardando a frente. Duff Fly. Procura que eu tô... Olha a formação que o Shrod já buscou, né? Avançou na B, não tem ninguém por ali, já tem um quarto jogador rodando pro B1 7A, enquanto o Shrod espera que ainda um pouco pra ver se encontra alguém no meio. Começam a vir agora esses moques, jogadores do Optic. Entra o Jason Larr, porra, sim, eu tô tendo o doido e o doido dele, mas não se enfrenta ninguém, acaba sendo dominado rapidamente, o Studio Game também vai ao chão. vem agora o Swag pra pescar mais outro. Dois contra três, agora Rush Mixon que vai tentar plantar C4 por dentro da fumaça, consegue fazer esse tanto isso, mas uma missão bem complicada agora pra ele. Preso aqui, vai tentar se reposicionar pra cima aqui da região da areia. Se surpreende, por cima desse novo. Enquanto não aparece ninguém na tela dele, olha o Shrod entrando, vai ver que tá tudo livre pra cá, o Mixon apareceu em cima, levou, saiu, desceu, o Shrod comeu na cara dele, enquanto o Rush tem a oportunidade de ganhar esse round ainda, o Shrod procura C4, tá sem defuso de kit, não tem tempo a perder, não clicou na bomba ainda, o tempo vai ficando escasso, o Rush tem o lá, o cara defusando, mas será que dá? Vai ser em cima da linha, mas acredito que sim. Meu Deus, deu um tempo, sim, então os fagos desarmar. Olha só, por um porco, por um peitê, ele conseguiu defusar ali a C4, mas uma coisa que eu achei muito interessante desse round, o Mixwell, ele veio de WP no começo da caverna, de WP, e ele fez barulho aqui, e ele escutou um barulho que tinham dois jogadores da Cloud9 avançados aqui na boca da caverna também. Ele ouviu dois jogadores correndo ali naquela região. A equipe da Optic teve o domingo totalzinho, meio, tinham dois jogadores aqui na região do meio, e mesmo assim, eles demoraram muito para fazer uma execução na A, para entrar na ligação, para tomar uma atitude, e isso custou um round para eles. Se a gente tivesse entrado um pouco mais rápido, podiam ter pego o jogador de costas no meio de lado, e podiam ter punido a equipe da Cloud9. Não fizeram isso, pagaram o preço e round da Cloud9. A Cloud9, flashbang aqui, a eliminação, flashbang perfeitamente posicionado para o TQ, dominar a caverna, já levando dois jogadores, pezinho na janela para o Terry, que é a última esperança que vai ter a equipe do Optic Games de round, rush, esbocado, enquanto o Aller deu automatic em cima do Taric, que não vai ter a visão dele por muito pouco. Aguarda alguém aparecer, rush vai aparecer na tela dele em qualquer momento, não tem agora nada. Rush, se vai acabar com o Terry, o Shroud sobrevive, o Terry consegue levar o Shroud, mas ele acabou se expondo demais aí na janela por o time de pegar ele e o Rush, 10x10, tudo igual, esse cara. Tudo igual, agora óbvio que ele estava na frente do placar, agora já se iguala de novo, já sente gostinho amargo na boca e vão ficar atrás do placar muito provavelmente, é round econômico deles agora. Eles já aprontaram um round econômico contra o Cloud9, de CT, eles podem tentar fazer alguma coisa diferente de TR também, tem ali algumas granadas, tem 3 smokes, 2 flashes e uma molotov, então pode ser que aconteça alguma execução aí pela região da B e vamos ver, se o Cloud9 vai estar preparado e vai saber lidar com esse avanço de pistolinha. Vamos ver agora ali, o Jason faz esse smoke para ajudar seu time lá da casa da mãe Joana, fez smoke efetuada, o pessoal do Cloud9 não está muito muito intensativo, não é só jogar as molotovs ou ganhando tempo ali, cima, o Crash acaba não sendo muito bem combinado, o time atingido o Shroud, deu a cara muito cedo, o jogador, enquanto lá vem a equipe do Co-opt, agora se ligando, o primeiro deles já caiu, AC4, tenta chegar até o bomb, mas cadê a smoke, a smoke já acabou, demorou muito, as molotovs seguraram o suficiente ali, enquanto isso, Jason é pego e o Rush vai para o chão. 11 a 10, round excelente para o Cloud9, não deu certo o clutch. round bom para o Cloud9, horrível para a equipe da Optic, e agora rolou o pause, a equipe da Optic pediu o pause, eu estou percebendo a equipe da Optic errando algumas questões de execução, tempo de execução, agora, eles entraram no bomb, a smoke já estava acabando, no outro round, eles tinham um domínio de ligação, eles sabiam que tinham dois caras pela gaverna, e mesmo assim, demoraram muito para entrar no bomb site da A, então, o Jason Warr, ele entrou como capitão no time, sem ter muita experiência competitiva, ele era streamer americano, está se dedicando, se forçando, fazendo um ótimo trabalho, até, nesse começo, mas assim, que ele pegar um pouco mais de experiência, um pouco mais de, feeling, dos campeonatos, eu acho que a equipe da Optic tem muito a crescer, e o Hazard, eu acho que é o Hazard da Série G, como coach da Optic, também está ajudando a ele muito nisso, então, são dois jogadores muito inteligentes, e com a experiência do Hazard, com a inteligência do Jason Warr, eu acho que a equipe da Optic tem muito a crescer ainda, né, cara. Tem que voltar a ser o que estava sendo no jogo do ano passado, né, no jogo do ano passado, foi o melhor time já feito nos Estados Unidos, com vitória da conquista da E-League, desde que se perderam o campeão, o time desandou, né, eles estão tentando se estruturar desde então, até agora não conseguiram achar o capitão à altura. Pelo que eu ouvi falar, o pessoal, é, ficou muito confiante, depois do final do ano foi muito forte para eles, né, chegaram na final, é, da, da SS, foram campeões da E-League, né, e parece que eles não treinaram muito para o Major, e aí na hora do Major se deram mal, e aí começou a desandar de tudo, ainda estava com o Stanislaw na equipe naquela época. E, e rolou um golpe ali, né, porque o Stanislaw tinha sido recicado do time, aí deu um problema com o jogador que ele tinha chamado, não lembro o que foi, e aí o Stanislaw voltou para o time, fez um ótimo trabalho, foram campeões da E-League, mas ficou aquela, aquele gostinho de vingança, a primeira oferta que ele recebeu já saiu do time, já correu, e o time da óptica acabou se dando um pouco mal, né. Ele saiu do time pelas portas dos fundos, ele nem avisou nada que estava saindo, simplesmente foi anunciado no outro time, e depois que descobriu. Pois é. Fale bem estranho. Ficou um pouco com aquela mágoa, né. Deve ter sentido. Levou. E olha o domínio de mapa que tem aqui da óptica, já tem domínio no meio ali já, já está na boca do Kett, pode fazer uma flashzinha, então. Sem flash, vem na raça, ali levou, um, Jordan, o Locked Master já buscou mais outro, está preso no Terrant, esse QI já vai avançando no rato, mas quem vai buscando o Frags é nothing, o Shroud, o Raphlight, sozinho no mundo, já mostrando essa posição, provavelmente não vai esperar o que o Shroud tem o outro do rato ali esperando por ele, vai procurando aqui o domínio do meio, apareceu, tem 10 segundos, não tinha tempo para perder, 12x10, ponto do Clonline novamente, 4 em sequência, e o Optic vai se complicando. É, a capa da Clonline aproveita, né, a Optic, de novo, conseguiu ter todo o domínio do meio ali com bastante facilidade, acabaram, acabou faltando uma flash, depois fazer uma execução ali para o Cat, para ligar o cara no Moscow 5, e o que eu gostei muito desse round foi, assim que os jogadores começaram a executar no Cat, fizeram um barulho, o Stewie já pulou no jornalão, caiu o rato, muito rápido, sem ninguém ouvir ele, então se fosse uma execução para B, ele já ia estar perto de lá, já conseguiu fazer a dificuldade de postas, muito boa a movimentação do Japinha, e agora é round eco da equipe Optic, de novo, mas eles tem com salinhas guardadas agora. Desertiu em 3 jogadores, Glock 1, P1050 no outro, vai rolar um pezinho janela aqui, nothing, escorregou o Terek, não subiu, aguardo ali um pouco, na janela não vê ninguém, o Terek vai atrapalhar ali o pezinho, ganhar um pouco de tempo, tem o Smoke no palácio, agora, atrapalhar um pouco mais, enquanto o Rush acaba sendo derrubado, tentou pescar sozinho, na ligação, não deu certo, o Terek vai entrar, o Terek tá vendo ele ali por dentro, difícil de por ele trabalhar aqui, essa passagem, porque o Luno lá, faz série da Smoke, tirando, com a cabeça, e olha o Terek, vencendo, do L, leva mais um, pega a arma agora, vai acelhando de direção ao Bomb, mas, que é isso, levou os dois, pague um, leve dois, três ideias para o Cloud9, é, o, detalhe, que a equipe da Cloud9, tá dando, o controle do meio, para a equipe da Opt, a equipe da Opt, tá com muita facilidade, para dominar essa região do meio, e rola mais um pause agora, para conversar mais um pouco, e a equipe da Opt não tá sabendo, aproveitar esse domínio, essa região do mapa, que eles têm, tá faltando uma faixezinha, algumas bombas, para conseguir entrar pela ligação, para conseguir entrar pelo cast, pescar o cara no Moscow Five, para a gente tomar uma execução, enquanto a equipe da Cloud9, vem jogando, de forma recuada, mas, de forma bem segura, estão jogando, estão com a comunicação em dia, porque, os jogadores, estão sempre mirando, todos os lugares, é, é difícil, você ver a equipe da Cloud9, dando um, um lugar em aberto, onde a equipe da Opt, pode entrar, sem ninguém ver, a equipe da Cloud9, tá jogando muito bem, recuado, eu já vi, eles jogarem mirados, de forma bem avançada, no meio, a última vez que eu vi, o jogo deles, foi um pouco mais avançado, no meio, e agora, dessa vez, jogando mais recuado, então, estão adaptando o jogo, o estilo do jogo da Opt também, e vem jogando muito bem, 13 a 10 já, e agora, é round armado, para o equipo da Opt, que é um round importantíssimo, um round que vale como 2, para o equipo da Opt que vai ter que forçar tudo ali, para não deixar o match point chegar, mas, porque lá até tem um pouco mais de dinheiro sobrando, mas, mesmo assim, não está tão bem financeiramente, vai vir o avanço em direção a esse round, está todo, tem 3 ali pela caverna, vão acelerando agora a passagem, o Steel levantou ali, para buscar um, mas acaba caindo logo depois, o Jordan consegue trazer de volta também, enquanto olha o Etero, que viu ali o Shroud, na hora que ele foi dar o combate, o Shroud escapou, enquanto o Mixon, batou na Molotov, não conseguiu escapar das chamas, a automatic agora, está saindo, conseguiu impedir o punch da C4, graças às flashbangs, HE do Mixon, mais dano causado, com granadas nesse round do jogador, smoke para a CT, o problema é que o punch escondido da C4, é perigoso, ele só tem o cara do tapete, com aquela visão, ele vai ser, deslocado, molotovado, uma coisa que, que se não tem aqui, ainda smoke para fazer, vai entrar aqui, para si, o ultimate pescando, mais um, o Terek agora, tem que segurar o jogo na distância, não pode deixar ele chegar mais perto, não consegue fazer exatamente isso, dois kills para ele, um para o knife fly, 13 a 11, o jogo, continua a BZK, é, a Optik fez o round, que eles precisavam, mesmo assim, perdeu muita arma, e a situação financeira deles, não é das melhores, mas, muito interessante ali, o jogador da, do na fly, fez uma flash, na hora do plant, muito boa, o Power e Merrick, ia avançar no meio da smoke, aumentar o plant, ou subir aqui, o McEloth, acabou ficando cego, no exato momento, que rolou o plant, e a equipe da Optik, conseguiu garantir, fizeram, o plant da bomba, um lugar meio escondido, e tinha duas jogadoras para a caverna, podia ter dado, muito ruim, esse round, de safety plant, mas, conseguiram na fly, e o Terek, fizeram um ótimo trabalho ali, e olha, a equipe da Caudenheim, de novo, não dominou o meio, e nem a equipe da Optik, o meio, simplesmente, não tem ninguém, dessa vez, ninguém no meio, o Seraph fez uma aposta, mais para A, aqui com três jogadores, e, por enquanto, vai ser uma aposta certa, é só o Terek, que está mais para, bom setear, bom setear, olha, o Nafi Fly, encontrou já, o primeiro kill, para o segundo do Duff, e o Stilt, traz de volta, mas perdeu, aquele momento de surpresa, que tu, opa, lá vem o Terek, chega na minha frente, está aqui com o tiro, o Shroud sobrevive ali, olha como recuou, no jogador squad 9, agora o Swag, sozinho, aqui para marcar a ajuda, eu já estou entrando, para este bomb, smoke ali, para fazer passagem, mais smoke, flash agora também, por aqui, é colocada, tranquilamente, no chão, plant aberto, agora do C4, o Terek está aqui no rato, só escutando, a movimentação do CT, e seu dele, a gente é muito mais seguro, agora, e agora, duas alternadas, tem muita bomba, aí para fazer, smoke, flash, ultimático, não vai contra ninguém, vai acelerando, um pouquinho passagem, agora aqui, para chegar no bonsate, ele vai fazer, seu smoke na C4, talvez tenha sido um pouco curto, mas caiu todo mundo, que isso, rush, o Jason, e as segredinações, e o Terek finaliza, no coxinha, perfeito, Cloudyne, agora quebra, o financeiro, vai ter eco pela frente, chance de empate, nesse confronto, BZK, é, eu gostei muito, da rotação do Cloudyne, mesmo a Cloudyne, não perdendo esse round, eu achei muito interessante, a rotação, eles estavam com 3 jogadores, em linha, estava o jogador da Default, um jogador da Incendiária, e um jogador no tapete, que era o Swag, assim que a equipe da OPT, começou a fazer a execução, o que é para a informação, o Swag saiu correndo, do palácio, e foi para o BZT, eles deram o homensite da A, para evitar morrer, 2x4, pegar uma situação 1 contra 4 jogadores ali, e recuou, e jogou na rede 2, né, o Jason R, ela jogou muito bem individualmente, e olha a mansada da caverna. É, o E começa bom para o C9, já tirando, uma K47 das mãos do Terry, conseguindo recuperar ela, o Jordan que é mais importante, ele pode fazer um estrago muito maior, como essa. Esperando aqui a passagem, jogadores, tem Molotov para atrapalhar a entrada, já viu eles aqui, dentro da caverna, o Otor efetuado, tenta castigar um pouquinho, Jason vai subindo, e ficou muito exposto, ficou muito exposto, foi para o chão, já agora, vai fazer Molotov, que tinha lá da posição, ele sabia que não tinha o que fazer, para sobreviver àquela região, ele estava preso, estava morto, jogou a K, mais longe possível, nas mãos do Antimedic, que vai aguardando, agora a planta se pode crescendo, o Shroud virou recuando, não conseguiu acertar os tiros, enquanto vem aqui pelo palácio, o Swagg pode fazer, a grande diferença, mas olha só, a leitura de jogo, acho que não tinha nenhuma informação, que tinha o cara pelo tapete, mas mesmo assim, está cravado ali o Rush, com essa possibilidade, o Antimedic, enchei o olho de fininho, procurando os jogadores, ninguém aparece na tela dele, até então, na fly vai aparecer, e aparece o Rush ao mesmo tempo, o Swagg agora aparece também, tentando dar o combate, o Rush acaba pagando com a sua vida, mas o Swagg, tem que tentar fugir, não tem o que fazer, para desarmar C4, ele não quis fugir pelo tapete, fugiu pelo lado, mais perigoso, 3x13. E agora, é round armado contra armado, mas detalhe, que a equipe da C4 não vai ter dinheiro, para a WP, se não fizer um estilo, sem colete ali, mas acho que a gente fica, passando aqui para a C4, e enquanto a equipe, agora a Optic, vamos ver, eles tem espalhado bastante, o Ombsite dá, tem espalhado bastante certo, e a rotação da C4, está sendo uma rotação, rápida, mas com cautela, então pode ser o momento, a gente vai fazer um round, ou um break, ou uma entradinha pelo catch também, e olha aqui, o Optic já tem o nome no meio, e o Claudine, ninguém me contestou. Contesta, por ali o Claudine, o Optic vai poder trabalhar, com esses passos, mas gastou muita coisa, por aqui já, Smokes, vamos esperando, o Claudine não tem mais granadas, ele tem uma Smoke no Atimatic, uma Smoke no Shroud, mais quatro Flashbangs, e só, e o Optic sabe disso. Geralmente os times, quando acontece, Smoke, janelão, passagem, tatuim, de ligação, aí sim que os times recuam, mas o Claudine já está jogando recuado, antes mesmo, dessas bombas acontecerem, na região do meio, se o Optic quisesse simplesmente, fim no walk, na região do meio, não fazer nada, ficar um jogador fazendo barulho na B1, cara fazendo barulho na B2, talvez pudesse surpreender, até aqui o Claudine, acho que é um pouco diferente, um pouco novo, essa nova formação, essa nova setembro, para o Claudine aqui, mas olha só, o Shroud está muito, e o pessoal é groso. É da mesma posição, que ele tinha feito, esse estrago, em cima, acho que do Taric, no round anterior. Olha o Holy Medic! Holy Medic está onde? Está ali, escondido em Smoke ainda. Shroud, olha o Taric, o Taric avançando, a gente acha que foi derrubado, o Taric está seguindo, nas costas aqui do Shroud, ele já está chegando, morto o Shroud, o Taric que eu vou ficando, pela janela, mas é morto pelo Swag, quem eu acho que vai matar, acaba morrendo do Shroud, agora são 3 contra 3, C4 plantaram recentemente, tem defiso do kit no Swag, ele está aqui mais atrás, perdido na janela, pegando uma K47, para trabalhar esse redomínio, mas está complicado, tem flashbang aí, no meu fim, para fazer, o Shroud encontrou uma pescada, para cima do Knife Fly, através da parede, vem agora o Mixwell, tentando pescar a distância, o Jog, mas ele tirou a mira da hora, vem chegando o Shroud, abre, pesca esse Mixwell, vai ficando sozinho agora, precisa segurar também o Swag, o Swag está com defiso, tem que matar ele, matou o Knuff, vai ganhando tempo, vai clicar agora, não tem mais tempo o Swag, vai vencendo o Clutch Mixwell, round do Optic, que passa à frente, na partida 14x13, sem dinheiro, Claudião, e agora, uma ducha de água fria, aqui para o Cloud9, ótimo round, equipe da Optic, trabalharam o meio, pegaram o domínio no meio, rotacionavam para o B2, o Olimeric tinha tudo, ele tinha tudo, tinha faca, queijo, e tinha manteiga ainda, e um pãozinho do lado, na mesa, ele podia ter garantido esse round, aqui para o Cloud9, acabou não conseguindo matar ninguém, foi eliminado, e quase, quase o Cloud9, e o Stewie fez um trabalho, ainda no retake, mas o Mixwell garantiu um ótimo clutch, um contra dois, e a equipe do Cloud9, está uma situação bem complicada agora, com o Elite 1, algumas CZ, as Eagles, a UMP, e a K, que o Swag guardou no último round, e a equipe da Optic, está fazendo um jogo mais lento, de novo, eles tem o domínio no meio, ninguém da Cloud9 contestando, vamos ver, qual vai ser a decisão, da after round, da equipe da Optic Games, pode trabalhar pelo meio, com a ligação, que não é uma boa ideia, contra uns rounds, um pouco mais forçado, um round mais eco, pode ter um cara de 12, CZ, digo ali perto, mas trabalhar ali, pelo pelo Cat, para B2, pode ser uma ótima opção, para eles. Vamos ver se vai ser essa decisão, por enquanto vai sendo sim, o cara vem avançando, ali devagarzinho, na raça, na mira, fazendo um smoke, agora para se proteger, enquanto o Ultimate, que está correndo aqui na frente, vai pegar o primeiro de costas, pegou, correu, voltou, matou, vai encontrar um terceiro, a Zero Mix, o herói, segura aqui o avanço, mas o problema é que agora, são, né, duas armas, a classe 47, dropadas, aquele L, do rotacionário, eles não querem saber, de se proteger, aquelas armas agora, o cara, acabaram saindo nesse momento, o Swag, tinha uma AK 47, nesse round, conseguindo fazer estrago, ali, levou, não, levou mais ninguém, mas deu dano, a gente nessa ponta, tem uma AK dropadinha, ele por Jordan Hulbach, e é um tiro em Calaterra, hein, é, e o primeiro já foi, o primeiro já foi, Mixon, e querendo dar a volta, tem que ser quatro jogadores agora, ele não vai escutar nem o clique, clicou de novo agora, o Swag, sem defuso, o Mixon vai aparecendo agora aqui, mas, apareceu, muito devagarzinho, mostrou o braço, pro Nuffin, e dessa vez, round do Kladai, no round econômico, o BZK, pode isso, é, se o Ordem Mek, entregou o armado, ele salvou agora, esse round econômico, duas kills no L, e de CZ, muito bem jogado, por ele, pegou duas eliminações, logo no começo, da entrada, da equipe da Optic, na região do Cat, da região do L, e obrigou, a equipe da Optic, a, que estava entrando no B2, já estavam na cozinha, já, obrigaram os jogadores a recuar, entrar no caminho de rato, e entrar para a ligação no B1, Swag, já estava na base da T, ele era o único jogador armado, da equipe da Cloud9, conseguiu fazer uma eliminação também, e, muito bem jogado, com a Cloud9, a Optic, acabou vacilando um pouco ali, esses dois jogadores, que morreram no L, morreram muito precocemente, não sei se a Flash, foi um pouco errado, ou se até, não nem rolou a Flash, não estava vendo, na tela do, do Ordem Mellick, nessa situação, mas, agora, 14x14, a equipe da Optic, está armada, está o Mixwell, e o Jason, sem, sem muita, opção ali, sem muito, poder de fogo, para fazer o match point, para poder, quem sabe, garantir a vaga, para enfrentar o Gambit, amanhã, a 1h30 da tarde, e aí, bater a vaga, na grande final, por enquanto, na grande final, está a equipe de SK, esperando seu adversário, que sai, entre o Gambit, e o vencedor de Optic, e Cloud9, vamos ver aqui, o Outmatch, se mexendo, o Smoke, por enquanto, vão protegendo, todas essas regiões, tem mais um Smoke, no F-Fly, ainda tem 3 jogadores, do Tapete da B, na boca, extremamente, inusitada, conseguiu, o Tropello Shroud, o Outmatch, vai chegar ali, pela frente, tentando dar o combate, Rush, vence esse duelo, e o Optic, vai assumindo, aqui a frente, do round, vai garantindo, esse ponto, Cloud9, já não tem interesse, de jogar, esse round, vão guardar, os equipamentos, para ter, mais uma vaga, pela frente, 15 a 14, match point, para o Optic Game, pode, eliminar, o Cloud9, do campeonato, C9, que, tem feito, boas campanhas online, claro, está jogando, com um complete, nesse campeonato, mas, um complete, de primeira, jogando demais, aqui, carregando, o time, várias vezes, 15 a 14, agora, é, aqui o Cloud9, vai guardar, as armas, para ter uma decisão, certa, e, o que eu acho interessante, é o seguinte, aqui o Cloud9, entrou com uma proposta, nesse, nesse terceiro mapa, entrou com a proposta, de jogar mais adequado, entrou com a proposta, de jogar mais safe, jogar os bombes, jogando retake, jogar como um time, de forma muito mais segura, aconteceu, fizeram, perderam o pistol, e fizeram 5 rounds seguidos, a partir daí, a Optic, entendeu, começou a fazer a leitura, já do jogo da Cloud9, e conseguiu garantir, mais 4 rounds, em sequência, então, a equipe da Optic, conseguiu ler, os jogos dos americanos, da Cloud9, e a Cloud9, não mudou, o estilo de jogo, eles podem tentar, fazer uma abordagem, um pouco mais ofensiva, nesse meio, pegar um pouco, mais de formação, tentar jogar um pouco, mais solto, jogando de forma, muito passiva, e, e deu certo no começo, mas, parou de dar certo, eles continuam fazendo a mesma coisa, é um Optic, aproveitando, esse buraco, eles estão fazendo a leitura, exatamente igual, do que a Optic, do que a equipe da Cloud9, está fazendo, mas, o Cloud9, não está sabendo, se adaptar à situação, e agora, é um round decisivo, pra caramba, se for pro Overtime, não sei, que pode acontecer, vão ser, jogar a moeda pro alto, e ver se vai cair caro ou coroa, tem duas WPs, aí na mão do Cloud9, e vamos ver, se vão tentar fazer uma coisa, mais agressiva agora, vambora, vambora, 15 a 14, pode ser o último round, ou podemos ter, mais uma, prorrogação, já tivemos na CAST, algumas prorrogações, nesse confronto, ao deão dessa vez, tentando o controle do meio, ali com o Nothing, com o Swag de WP, o Outmatch, e o Nothing cruzados, ali pra, dar o combate rápido, também, mas, ninguém do Optic, apareceu por ali, que tem tão, round lento, valorizado, os dois times, precisam muito, e três jogadores pra bem, o Shroud, e o Swag, juntos ali, vão tá fazendo uma avançada, pegar alguma informação, podem punir o jogador, o Tarek, que tá tudo ali, bela, movimentação do Tarek, escapou do jogador, atirando de NLP, vai tentando recuar, mas pega a informação, o Shroud, o Shroud avançou, viu que não tem ninguém na B, então, já começa a rotação do Swag, pra direção da A, já começa a entender, qual que vai ser a jogada, dos terroristas, da equipe do Cloud9, o Tarek, avançando, dominando, passando livremente, por aqui, dominando aqui, a ligação agora, tudo smocado, quanto isso cai, já o primeiro, o Steel de K, varado, lá na base, John, atrás de volta, vem aqui, buscar, leva mais um, mas tá segurando, dentro da Smoke, ou melhor, dá um lotov, Swag pesca, mais um, dois contra três, vantagem pro Cloud9, Rush, Jason, não conseguiu plantar C4 ainda, vão pegar a bomba, agora, pra botar no chão, mas o Jason precisa dar a cobertura, precisa abrir, o Swag não foi buscar o Frey, C4 do chão, tem tempo pra rodar, sem agilidade nenhuma, é, estão sem agilidade, tem tempo pra rodar aqui um pouquinho, se posicionar melhor, o Swag tem uma montaura, o Shroud, e vai procurar por eles, né, os Jason precisa dar a cobertura em cima do Rush, o Automatic faz uma boa flashbang, atrapalha bastante a visão, o Rush sozinho, tem que se virar, pra defender, levou o primeiro Jason, levou o segundo Rush, e agora o Swag, tentando desarme, não, para de desarmar, vai tentar botar pra cima, vai ser pego, faz de posição, e vai pro chão, e com isso, OptiGaming vence o duelo, garante sua vaga, pra enfrentar o Gambit, na próxima etapa, coloca o Cloud9 eliminado, na quarta colocação do campeonato, e que jogo, os dois times jogaram, fizeram um jogo muito bom, rolou alguns aulas um pouco estranhos ali, algumas jogadas individuais, mas, do geral, abordar, os dois times entraram, com uma estratégia no mapa, e conseguiram executar a estratégia, que eles tinham em mente, então, é bem interessante, essa análise tática, que dá pra fazer, do mindset, dos dois times, nesse momento, mas, nesse retake, a equipe da Opti, que estava no acessão 2x3, com a tua plantada, estavam sem utilidade alguma, e o Jason Warr, conseguiu fazer, garantir o round ali, pra eles, e agora, o jogo contra a Gambit, é difícil, a Gambit, está, um nível um pouco acima, da Cloud9, nesse momento, estão jogando muito bem, e, vai ser bem complicado, pra equipe americana, agora, vamos ver Bida, Opti que surpreendeu, hein, é, o Opti que surpreende, chega então, agora na próxima rodada, consegue, cara, eles jogaram o melhor, nos três mapas, eu diria, Bazuca, eles ganharam, eles perderam a Cache, por detalhes, assim, venceram a Cão, venceram a Mirage, e, tá lá, então, amanhã, amanhã, hoje, tecnicamente, uma e meia da tarde, tem Gam,